Aqui é o lago Jacareí, que está a minha tafa aqui, com o meu helicóptero, e aqui é um local de muita diversão, bom local aqui, tem até um autorama aqui pra criança brincar, quanto é a voltinha no autorama? 3 reais só, quanto tempo? 5 minutos, 3 reais, diversão legal, autorama, e aqui o pessoal vai se divertindo, o pessoal vai se divertindo aqui, churrasquinho, aqui é o lago Jacareí, Fortaleza, Ceará, pessoal aqui organizado, agora está aqui, direitinho, aqui tem uma faixa de pedestre aqui, o cidadão atravessando, do outro lado ali, tem um carro, para de cima da faixa, coisa estranha, faixa de pedestre aqui, faixa de pedestre, o cidadão chega ali daquele corola, estaciona exatamente em cima da faixa, vai embora, sai, engraçado é que não tem nem guarda para tomar providência, então está aqui, lago Jacareí, local excelente para entretenimento, excelente, aqui está sinalizado, uma faixa de pedestre, mas ali do outro lado tem um carro em cima da faixa, e não tem fiscalização, hein prefeito Roberto Claudio, a prefeitura hoje é responsável pelo trânsito, e falta fiscalização aqui, falta fiscalização, aqui eu tenho que ser discreto, porque se o dono do carro chegar aqui, estiver filmando, ele não vai achar ruim, então está aqui, faixa de pedestre, faixa de pedestre, e o outro vai colocar ali também, né, se fecha o cruzamento, desistiu, deve ter achado pequeno, então viu que eu estava filmando, né, aqui, os carros estarem em fila dupla aqui, eu, eu nem, eu nem critico assim abertamente, porque, na realidade, são muitos carros, né, e falta, o cidadão aqui parou, parou para passar, né, quer dizer, cidadania, isso aqui é cidadania, agora, como eu estava dizendo aqui, os carros pararam aqui na fila dupla, é porque realmente é muito carro, aí você deixa o seu carro longe, aí alguém vai e arromba, então, é o tipo da coisa, é compreensível, está errado, agora, parar, em cima da faixa, na maior cara de pau, e não ter ninguém para fazer nada, aí eu acho um absurdo, aí eu acho um verdadeiro absurdo, então, está aqui, vou postar aqui, este, este vídeo aqui, no nosso Facebook, no grupo Cuidando de Fortaleza, Fortaleza merece carinho, Cuidando de Fortaleza, e, eu vou fazer um alerta aqui para o prefeito, que é normal aqui em Fortaleza, se fazer isso, se estacionar em cima de uma faixa, no começo dessa matéria aqui, nós vimos um cidadão atravessando na faixa, olha o trenzinho aí, olha o trenzinho aí, olha o trenzinho aí, tem outra pessoa aí que vai usar a faixa, e, para usar a faixa, o cidadão aí está usando, e eu vou utilizar a faixa, e as pessoas param, inclusive, para a gente atravessar, muito legal, né, muito legal, legal, a cidadania, né, agora falta fiscalização.